Abertura 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 Pra você, aqui na sua APTV, neste sábado, dia 12 de março, Que, apesar de ter nascido em São João da Boa Vista, viveu sua vida inteira em Espírito Santo do Pinhal E se considera pinhalense, a atriz Marina Novo. Marina, é um prazer estar recebendo você esta noite no nosso programa. Boa noite, Cícero, é um prazer pra mim estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. E, realmente, eu me considero pinhalense, porque eu só nasci em São João, né? Estou aqui, sou pinhalente de coração E quando posso, todos sabem que eu estou sempre aqui Com certeza Marina, vamos conhecer um pouco mais de você Como foi a sua infância? Olha, minha infância foi uma delícia Eu falo que hoje acho que as crianças não tem mais isso Eu vivi a minha infância toda aqui em Pinhal Na casa da minha avó Indo para o Caco Velho Fazendo piquenique Jogando taco na rua Coisa que acho que as crianças Hoje ainda não tem mais esse acesso a isso A gente jogava taco Andava de jogue com 12, 13 anos Adolescência, infância Foi muito bom Estudei no colégio durante um tempo Onde eu fui apaixonada por aquela escola também Depois passei para o Objetivo Onde tive aula com a Dona Ana Que eu considero Que eu amo de paixão Que me fez ter essa paixão pela comunicação Pelo português E pelo jornalismo A Ione Todos os professores maravilhosos que eu tive lá Então foi isso E como você Teve aquele 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 Dom De ir para a televisão De falar Não, eu quero ser atriz Quando começou essa aptidão sua Para ser atriz? Ó, Cícero Eu acho que isso É uma coisa que nasce com a gente Eu falo que é um bichinho Que pica quando você nasce E que não vai embora nunca mais Você pode tentar desvencilhar Você pode tentar jogar isso fora Mas não dá Desde novinha que eu tenho isso Quero ser modelo Quero ser atriz Isso desde muito cedo mesmo Eu lembro que no colégio A Madalena A Madalena é professora de matemática A Madalena, eu não esqueci, hein? Ela tirava minhas revistinhas Porque eu ficava procurando Endereço de agência E tudo mais Aí fiz algumas fotos Quando criança Fiz alguns trabalhinhos E decidi partir para o lado Da dramaturgia mesmo Que o lado de modelo É um lado que Eu sempre fui pequenininha Mais cheinha É um lado que Não dá tanto E que eu acho muito complicado E a minha paixão mesmo É pela dramaturgia É pelo teatro É pelo público Então, desde pequena Isso nasce com a gente Aí quando eu terminei O terceiro colegial Eu já tinha trabalhado Em alguns programas Na Bandeirantes No show de esporte Já tinha feito algumas coisas E aí eu terminei Com 16 para 17 anos Falei, não Agora é hora E eu vou embora para São Paulo Vamos ver O que vai ser, né? E aí me mudei E foi o que foi E você estudou, né? Você teve formação acadêmica Em rádio e TV na FAAP Na FAAP Comunicação social E jornalismo Na Estado de Sá No Rio Isso, no Rio Você fez o jornalismo Você fez rádio e TV E hoje você é atriz Você pensa em futuramente Passar para o jornalismo Você já pensou Em atuar no jornalismo? Já pensei Penso muito, Cícera Inclusive Eu tomei uma decisão Agora no final do ano De voltar para São Paulo Eu fiquei no Rio de Janeiro Durante três anos Trabalhei Fiz bastante coisa lá Mas tomei a decisão De voltar para cá Depois de formar Porque em São Paulo Eu tenho minha companhia de teatro Eu tenho todo um trabalho De dramaturgia E eu gosto de pensar em campo de trabalho Em São Paulo Eu acho que para o jornalismo Que é uma área que eu adoro Que eu quero expandir São Paulo está muito mais forte hoje em dia Do que o Rio de Janeiro É E eu gosto E eu gosto muito de jornalismo Acho que é uma profissão Que é paixão também E o seu primeiro trabalho como atriz Qual foi o seu primeiro trabalho como atriz? Meu primeiro trabalho como atriz Foi uma peça chamada Nelson Obvio Em Campinas Que foi uma junção De várias peças do Nelson Rodrigues Em uma só E que o contexto dela Contava a vida do Nelson Entendeu? Cada partezinha, cada fragmento de peça Falava No seu todo Dava A vida dele Então foi muito legal Foi muito difícil Porque você começar Primeira fazendo o Nelson Com a direção da Ana Kifuri Que é uma fera Em teatro Conceituadíssima Da oficina da Globo Eu tinha 14 anos Acho Então foi E eu lembro que era aquela peça Que sabe Que você vai falando palavrinha Por palavrinha Que você ainda não Você não sabe o que quer interpretar Na verdade Então você vai de soquinho E eu lembro que foi uma vã de pinhal Cheia de faixa E é uma delícia Esse foi o meu primeiro trabalho Na TV Qual foi o seu primeiro trabalho como atriz? Na TV como atriz mesmo Primeiro trabalho Eu trabalhei no show do Tom Mas como atriz Com interpretação mesmo Foi Amor e Intrigas Na Record Onde eu fazia secretária do Nicola Sim Na agência de publicidade Você teve a participação Na novela Gravada aqui em pinhal No Terra Nostra Não, Esperança Ah, Esperança Esperança Eu gravei Esperança Em vários pontos Gravei em Campinas Gravei em Rio Claro Mas ainda foi um trabalho Bem mais amador Uma figuraçãozinha Foi um elenco de apoio E como foi para você Ser escolhida Para trabalhar nessa novela? Então Quando eles vieram para Pinhal Aí Eu fui atrás da Marisa Eu lembro da Marisa Bartolomeu Uma querida também Marisa, um beijo Não esqueço de você também Viu? Aí Eu fui falar com ela Falei Ah, eu queria conhecer Eu não tenho acesso ao pessoal E ela me levou Entendi Aí ela me apresentou Os produtores Que era a Fafá Queiroz E o Davi Laceda Que hoje são dois grandes amigos meus Davi Tanagoba A Fafá também Estão fazendo trabalhos Lá no Rio Me apresentaram E eles me levaram Mas não tinha muito O que fazer Então eu fiz um trabalho Mais assim De figuração De elenco de apoio Fui conhecendo os bastidores Mas tem uma coisa Que eu não esqueço Que são Como as pessoas são Delicadas com a gente A gente tem Nós temos Muitas pessoas Que nem te olham Que te olham Meio com desenho Mas tem pessoas Que fazem parte Que acrescentam Eu lembro que uma vez Eu desci no hotel Gravando Esperança De Rio Claro E o Paulo Goulart Estava sentado Num sofá E eu, né Passando Não fui sentar Lá do lado dele Afinal ele era o Paulo Goulart Meu Deus O que eu ia fazer lá Aí eu falei Não Passando Eu acho que eu passei De um lado Voltei Passando umas 30 vezes Até que a gente Ficou sem Ficou lá Ficou lá Sentei bonitinho Daí ele abriu Você é atriz Ah Eu Quero ser Estou estudando Para isso Flória Minha filha Não desiste Não desiste E nunca perca Sua humildade Eu estou aqui Daí ele abriu um jornal Tinha foto da Lissete Bruno Está vendo Essa é minha esposa Eu amo ela Mas ela está lá A vida da gente Não é fácil Mas é uma vida De paixão E é uma vida De entrega Eu acho que isso Eu nunca vou esquecer Me marcou tanto Que às vezes Você vê atores novos Que passam por você E nem Nem te olha É, nem te olha E aí você vê Um Paulo Goulart Que é uma figura Esplêndida Da nossa dramaturgia Que é um ícone E que senta com você E se dá conselhos Assim Isso para mim Foi muito importante Vamos ao nosso Primeiro intervalo comercial E daqui a pouco Eu volto Continuo conversando Aqui com a Marina Novo Atriz E pinhalense Não é assim São João Mas é pinhalense Daqui a pouco eu volto É, foi Voltamos para o nosso Segundo bloco Eu continuo conversando Com a atriz Marina Novo Marina Em 2005 Você fez um trabalho Para a Playboy Você foi uma das moças Que saíram dentro Da Playboy Se eu não me engano Em oito páginas Não é isso? Foram Foram oito páginas Foi o ensaio É Isso E como foi isso para você Como foi para você Fazer o ensaio E no que esse ensaio Ajudou na sua carreira Foi muito bom Foi um trabalho Que eu adorei ter feito Eu estava na época No show do Tom Quando me ligaram Para fazer o convite Certo Eu estudei bastante Eu achei a proposta Você falou Ai meu Deus Como é que é Aí eu questionei Algumas coisas E achei que valia Muito a pena fazer Aí a gente conversou Eu fui lá na editora Abril Assinei os contratos E fomos para fotografar Que eu achei que seria A parte mais complicada Mas eles são de um profissionalismo Assim Sem limite É uma coisa Fora do normal Você Por incrível que pareça Você passa o tempo todo De roupão E eles te dão Um tratamento Assim Muito bom Muito bom mesmo E muito profissional Você Define Qual é o estilo Que você quer E eles me chamaram Dizendo Olha Marina Nós temos Nós queremos fazer Com uma atriz de teatro Um ensaio Simulando Um strip poker E nós vamos Colocar isso Que é uma simulação Que é uma atriz de teatro Que a gente está querendo Certo Vamos fazer E fizemos as fotos Quem fotografou Foi Ricardo Correia Que é um fotógrafo Assim Experientíssimo E fantástico As produtoras Todas São Muito Delicadas E isso Me ajudou muito Porque Durante o período Da revista Você faz Muitos trabalhos Você faz Muita publicidade Você faz Outros trabalhos Exatamente A visibilidade É muito grande Com certeza Então foi muito bom Foi muito Proveitoso Sem falar em valores Mas geralmente Dizem Que a Playboy Paga bastante Para as pessoas Que postam a Playboy Você Sem a gente falar Em valores Você acha Que foi um valor Que você recebeu Que foi um valor Bom Que foi um valor Que você mereceu Que aliás Não que você mereceu Mas que realmente Vale a pena Valeu a pena Para você É Foi Esse foi um fato Fundamental Para eu ter aceitado Foi É uma coisa Que faz a diferença Que pesa Que pesa Porque eu morava Em São Paulo Sozinha Com a ajuda Dos meus pais Também Certo E sempre Meus pais Sempre me ajudaram Muito Muito Absurdamente Lá E a hora Que veio a proposta A proposta Veio Veio boa Uma proposta Boa A proposta Foi boa Então valeu Muito a pena Quais foram as dificuldades Marina Que você passou Seja ela financeira Ou seja ela assim Dificuldade de arrumar Trabalho Porque a gente sabe Que é uma pessoa Que sai do interior Sem muito Sem aquele QI Claro Na TV brasileira Que hoje a gente sabe Que precisa ter o QI Para poder entrar na TV brasileira Como foi para você Essa dificuldade Conseguir trabalhos Conseguir papel Conseguir fazer peça em teatro Os testes que você fez Como foi para você Essas dificuldades Olha Tem episódios Engraçadíssimos Que hoje a gente fala E dá risada Mas as dificuldades Foram Foram grandes Logo que eu me mudei Para São Paulo Nós estávamos Eu lembro que eu estava na A minha mãe falou para mim Olha Eu vou deixar as caixas Montadas Porque se eu desmontar A hora que eu for embora Você não vai ter o que fazer Então você vai enlouquecer Eu vou deixar as caixas fechadinhas A hora que eu for embora Você abre E vai montando O seu apartamentozinho Está ótimo Ela foi embora E eu subi Eu subi Eu olhei Eu sentei no meio Ah chorei Uma semana As caixas ficaram ali Uma semana Realmente O que eu estou fazendo aqui Chorava Imagina Você acabar de fazer 17 anos Aí eu lembro que eu saí na porta Eu não sabia onde eu estava Eu sabia que a consolação E que para algum lado Era paulista E você fala Meu Deus O que eu vou fazer Eu parei um moço Eu falei Moço Ah paulista é para cima Ou para baixo Então eu acho que o moço Falou gente Muito sem noção Aí eu fui Ele me falou Eu fui Eu lembro que eu fui para paulista Não tinha muito o que fazer Aí eu bati na porta de uma rádio Que era metropolitana FM Entendi Aí eu acabei de me mudar Eu passei na faculdade Mas minha faculdade começa em Agosto E eu lembro que era fevereiro Nossa Aí eu falei Então E eu sou atriz Mas eu queria trabalhar Para ter alguma coisa mais fixa Eles falaram para mim Mas Aqui a gente só tem área de promoção Eu vou lá É nessa mesmo Vamos embora Já que tem É nela que estamos Aí é divertidíssimo Porque esse primeiro trabalhinho Foi um trabalho que eu ia colar adesivo Vocês já viram Colando adesivo da rádio nos carros E é uma diversão É gostoso Você ouve cada coisa Você não acredita Você vai colar Você olha Posso colar O cara fala assim Não E fecha o vidro Aí você vai Tá bom Então trabalhei durante Até trabalhei durante um ano e meio Na metropolitana Fiz várias coisas lá E nesse meio tempo Eu fazia os testes Mas é muita ralação Você vai visitar Cada agência E você tem que estar sempre bem E sempre sorrindo E sempre de bem com a vida E indo E indo É um trabalho bem formiguinha mesmo Aí fiz uns testes Conseguia fazer Fiz alguns testes Eu ouvi muito não Muito não Você ouve Com certeza Você chega num lugar e fala Ai porque não dá Ai porque você é loira Ai agora porque você é morena Ai agora porque você Não tem jeito Você ouve uns não Assim Que não tem explicação Ai fiz um teste Pra uma peça Passei Comecei a viajar Com o teatro A minha faculdade começou Eu ainda trabalhava na metropolitana Eu comecei a viajar Com o teatro também Viajei com o teatro Durante quatro anos Ai viajei fazendo As peças Entrando uma fria Nove semanas e meia De amor Batman Ih tem mais uma Que eu não estou lembrando Zero novecentos Acho É Ai viajei com essas peças E nesse meio tempo Eu fui fazer Fiz muito teste Pra Record Não entrei Fiz teste Pra Globo Não entrei E não entrei E foi indo E fui não entrando Não entrando Não entrando Até que me chamaram Pro show do Tom Comecei a trabalhar lá Fazendo Bar do Canabrava Que eu amava Que é uma diversão É uma delícia É uma delícia fazer No começo Você entra O Tom O Tom Ele é serião Você acha que você vai encontrar Uma pessoa super assim Dali uma semana Ele é ótimo Ele é uma pessoa Incrível E tudo gira Num clima maravilhoso Daí fiquei lá um tempo Ainda fazendo testes E testes Depois saí de lá Continuei Com teatro Fiz um outro teste Pra uma outra companhia Que eu queria trocar Já não estava satisfeita E precisava mudar mesmo E fiz um teste Pra uma outra companhia Que é a Criando Condições Que eu entrei Pra Criando Condições Em 2006 E estou até hoje Daí na Criando Condições Eu fiz uma peça Que chama Esprei do Amor No Teatro Brigadeiro Acabando o Esprei do Amor Eu decidi ir pro Rio Daí fui pro Rio Antes de você contar O Rio Eu vou pedir um minutinho Pra você Pra gente ir pro intervalo Daqui a pouco Eu te volto Senão não para de falar Tá ótimo Vamos ao nosso intervalo comercial Daqui a pouco eu volto Com a Marina Falando um pouquinho mais Sobre a sua vida No Rio de Janeiro Voltamos para o nosso terceiro e último bloco Continuo aqui conversando com a Marina Marina, você estava contando a sua chegada ao Rio de Janeiro Minha chegada ao Rio de Janeiro Eu decidi Eu liguei pros meus pais Falei que ia fazer um teste lá Eles me apoiaram Eu fui fazer um teste pra duas caras E fui Daí cheguei lá Olhei e falei Gente, mas é aqui Eu tinha que ficar aqui Daí eu liguei pro meu pai Falei Pai Acho que eu vou procurar um lugar pra ficar Acho que eu não vou voltar Eu vou mais Marina Você vai ficar no Rio? Falei Ah, eu vou Daí minha mãe falou Então já que vai Então vai, né Aí fiz esse teste pra duas caras E eu lembro que era o primeiro teste realmente na Globo Então foi muito complicado Quando eu cheguei pra fazer Eu tava muito nervosa Muito, muito, muito Do coração saindo na boca E eu lembro que eu fui muito mal Sabe quando você não dá conta de fazer E eu saí de lá muito triste Saí de lá sabendo que não tinha dado certo Saí de lá Eu lembro que era o Wolf que ia dirigir Falei, meu Deus Fui muito mal Não deu certo, né E saí de lá muito triste Aí comecei a correr atrás Foi feito convite pra eu Me substituir uma menina Na Record que tinha faltado Num dia de gravação Me ligaram sete horas da manhã Entendi Vem pra cá que tem uma menina que faltou Eu sei que você não faz mais figuração, né Mas por favor quebra o meu galho Era uma amiga minha Eu falei, ah, eu vou É em São Paulo? Não, no Rio mesmo Ah, no Rio mesmo A Record no Rio mesmo Aí eu lembro que eu fui pra ajudá-la Pra quebrar esse galho Na verdade pra fazer uma figuração Né E me chamaram O diretor acabou Era o Spinello Ele gostou Ele falou, ah, vai ficar Você fica? Eu falei, meu Deus Eu fico, né Claro E aí fiquei Fiz Amor e Intrigas E aí você se anima Aí você fala, não Vai dar certo Agora foi a primeira Tá tudo certo Com certeza E é muita promessa É muito Você ouve muita coisa Que depois que você amadurece Você aprende a filtrar Né Então é muita promessa De que, ah, vai vir a próxima E a próxima Então você Quando acaba Uma novela Você fala, ah, acabou Mas é claro Agora tá tudo certo Não O trabalho começa do zero Aí você vai Novamente De produtor em produtor De pessoa em pessoa E ouvindo muitos não Que, é claro É um meio onde A família é muito grande Então você tem filhos Você tem netos Você tem namoradas Você tem Todo tipo de parentes O filho do amigo O filho do amigo O filho do cara que fez favor Então Então, eu falo que pra gente Pegar um papel na televisão Pra nós que somos Assim Do interior Que não temos Esse Caminho É muito complicado Porque não pode ter Mais neto de ninguém Mais filho de ninguém Mais namorado de ninguém Mais amigo de amigo de ninguém Justo Então aí O teu lugar É aqui Ou seja Não é, né Então É uma luta Muito grande É uma coisa que Às vezes Te dá até Uma vontade De falar Meu Deus Eu vou jogar tudo Pra cima Mas ao mesmo tempo O prazer que eu sinto Ao estar no palco É uma coisa Que também Me fala Não, não dá pra jogar Tudo pra cima É porque Você não consegue Viver como atriz Hoje Só de teatro A realidade Nossa Não é muito Muito favorável Embora em São Paulo O teatro seja Muito mais valorizado Com certeza Aí no Rio Terminou Amor e intrigas Eu resolvi voltar A estudar Porque eu acabei Ficando muito triste Quando eu percebi Que eu não estava Na casa Que eu não seria Contratada Falei Eu vou voltar A estudar Pra ter Uma outra atividade Aí fui fazer Jornalismo Nesse meio tempo Conheci Uma pessoa Que é um amigo Lá Que falou Olha Eu tenho uma amiga De dentro Da Globo E ligou pra ela E falou A Marina Tá aqui Ela é minha amiga Eu tô Ela falou Que não sabe mais O que fazer Eu não entendo Nada de televisão Mas Você Eu acho Que você pode ajudar Pode ajudar E a Fute Aí ela chama Ela chama-se Frida Richner Ela me recebeu Muito bem Por sinal É uma das mais Mais delicadas Assim Pessoas Pra lidar com a gente Que eu já vi Aí ela me recebeu Falei Marina Eu tenho um teste Pra cinquentinha Pra uma participação Você quer fazer Falei Quero Frida Mas o duro de teste Que vai Que Sempre vai Alguém que a gente Já sabe que ia mesmo No final Então A gente acaba Ficando meio decepcionada E fiz o teste Fiz o teste Passei Aí fui fazer o trabalho Foi meu primeiro trabalho Na Globo Um trabalho mesmo Com atriz Contrastei com a Susana Vieira Que frio na barriga Que dá E Aí fiz Foi ótimo Foi maravilhoso Depois Acabei fazendo Cama de gato E Uma participação Em viver a vida E tive sorte Porque fiz com a Susana Vieira Fiz com a Iona Magalhães Que são pessoas Muito conceituadas Mas agora Estou voltando Para São Paulo Eu decidi Voltar para São Paulo Voltar para a minha companhia De teatro Porque eu amo tanto Você fez teatro agora Poucas semanas atrás Você fez teatro Em São Paulo Você Casa cheia Casa cheia Como foi para você Fazer essas Essas peças Em São Paulo Foi uma bênção Foi para Para me dizer Que a volta Foi Triunfal Foi triunfal Eu voltei para a companhia Que é uma companhia Que eu amo E nós fizemos Um ciclo de leituras Eu participei Onde eu participei De três peças Que foram Trabalhos de Amor Perdido Do Shakespeare O filme de Barboulé E as Mulheres de Cássia Que é a do Hermano Então Foi maravilhoso Casa cheia Nós estamos com pouco tempo Um pouquinho Casa cheia Volta Incrível E assim Eu estou mais perto De Pinhal Mais perto da família Mais perto de todo mundo Mais perto Para voltar O nosso programa Mais perto Para voltar E falar mais Já está Mais que convidada Muito obrigada Pela oportunidade Imagina que é isso Eu que agradeço Você por ter Disponibilizado Para estar aqui Com a gente Hoje Eu queria pedir A vocês Um minutinho Só de atenção Tem uma amiga Nossa A Lelê Bonani Ela está precisando De pessoas Para fazer um cadastro Para doação De medula óssea Quem puder fazer Quem puder fazer esse favor E contribuir Ir lá na Unicamp Vai gratuito Transporte é gratuito A família oferece lanche Para as pessoas É só ligar lá Eu estive lá No mês passado Para fazer o meu cadastro É só ligar Na Retrate Que é da Bel Bonani 3-6-5-1-5-5-5-29 Conversa com a Bel Lá Vê uma data Que pode ser feito Isso Eu sei que diversas Pessoas de Pinhal Já foram Mas a gente Gostaria de contar Com vocês Nessa Luta aí Contra essa doença Que infelizmente É muito Triste Para a família Porque a família Não conseguiu Doar dor Na própria família Eu queria agradecer O Casalex Sempre Que cede os móveis Para a realização Do programa O e-mail Do programa Programarealidade Arrobaia Arroba.com.br O meu pessoal CiceroRibeira Arroba.com.br E no Orkut Temos lá O nosso perfil Com os vídeos E com as fotos Que a gente tira Aqui Dos bastidores Das conversas Nossas Então por favor Adicione lá No perfil Programa Realidade Meu muito obrigado A todos vocês E até a próxima semana Se Deus quiser É isso aí Obrigada